Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece aqui o Fala Gretinho trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo adendo, tá? Um vídeo sobre o escritório que eu acabei falando logo, como vocês sabem eu moro aqui, né? Nesse apartamento e tem um vídeo já explicando o porquê desse apartamento e basicamente por ele ser perto de tudo e eu acabei dizendo a vocês lá no vídeo do escritório que o mais perto daqui seria o Maze Bank, que era só sair aqui na Diabonal e aqui a gente tava no escritório do Maze Bank só que depois eu descobri, galera, que o Maze Bank ele não é o mais próximo porque você não entra pela frente não sei se aquilo ali é a frente do Maze Bank, então basicamente você tem que fazer... Ui, bateu! tem que fazer um retorno monstruoso aqui você tem que vir por aqui meu Deus, eu piloto demais, eu não dirijo demais vocês tem que vir por aqui pra entrar no escritório aqui, né? então você pode ver, é uma volta muito grande pra você entrar no seu escritório, então não é nem um pouco perto e depois o Starbuck e o Zero compraram um escritório que por sinal ele é mais barato e ele fica muito mais acessível pra quem igual a mim, escolheu esse apartamento aí pra morar e mais perto ainda, é... do apartamento do Koronekas, onde moro lá também, junto, né? que é o Arcadius, Arcadias, né? no caso seria você sair aqui direto basicamente é um retão, tá bom? e você tem aqui o Arcadius, Arcadius? Arcadius, né? você tem aqui o Arcadius e você entra por essa frente então assim, ele é bem mais próximo do que o Maze Bank você não tem que fazer retorno, você só é basicamente você sai do seu apartamento, você pega pra esquerda e vai embora na primeira reta, no caso o Korone mora nesse apartamento aqui como ele mora nesse apartamento aqui, o Arcadius é mais perto ainda, né? do que o nosso lá um pouquinho mais na frente, volta outra coisa que eu tenho pra dizer pra vocês, galera deixa eu botar aqui, se o PC não acaba batendo em mim deixa eu abrir aqui a internet na questão dos escritórios é... uma coisa muito importante pra vocês que não tem dinheiro mas quer o escritório pra começar a fazer as coisas galera, existem outros escritórios, tá? lá embaixo mas... é... eu não sei informar pra vocês a questão do localidade eu sei que eles são muito longe de muita coisa, então o Arcadius aqui que eu disse, né? eu comprei aqui o Maze Bank e... o Arcadius ele é bem mais próximo então... o Arcadius ele custa R$ 2.250.000 então, galera, uma coisa que eu posso dizer pra vocês que não tem muito dinheiro é cumprir ele na sua forma mais simples, tá? é... com a decoração mais simples porque depois, galera, é o seguinte você pode vir aqui e você pode estar é... mudando a sua decoração pra o que você quiser tá? então, assim o Arcadius é o melhor pra quem mora ali e, assim, é... uma outra coisa muito importante é o cofre o cofre, galera não serve para nada e ele custa R$ 335.000 a mais tá? acomodações custa R$ 795.000 a mais e é uma coisa totalmente estética então, assim não vale a pena tá? então, o que eu recomendo pra vocês que tem pouco dinheiro quer comprar o escritório quer ter um dinheirinho a mais pra comprar o seu armazém pra fazer lasmo ambas e tudo mais decoração é mais simples assistente não importa se é homem ou mulher isso não muda o nome também não muda né? o armário de armas recomendo que vocês coloquem um armário de armas só se você quiser o cofre não o botem e acomodações não o botem e lembrando que isso aí dá pra você mudar depois então, se depois que você montou o seu escritório lá e tudo mais você quer botar quer botar o cofre porque você acha legal quer botar tal você bota mas depois mas tá com pouco dinheiro compra o Arcadius 2.250.000 aí outra coisa que tenho pra dizer pra vocês o armário de armas ele serve eu tô em modo passivo eu vou ter que sair aqui enfim outra hora eu mostro pra vocês com mais clareza nesse vídeo aqui eu quero que ele fique um pouquinho rápido é dá pra você esconder as armas que você não vai usar tá então pra você que igual a mim igual ao zero acabou comprando todos os fuzis acabou todos os fuzis todas as pistolas e você só usa basicamente que nem a gente a pistola P e a carabina então você dá pra você esconder as outras tá então pra isso serve o armário de armas e isso é excelente numa missão você quer uma troca de arma rápida e aí você pode tá mudando aí o seu arsenal personalizado beleza galera então esse vídeo é só isso tá foi só uma demonstração nozinha rápida era um adendo que já era pra ter feito há muito tempo porque se a galera acaba comprando lá aquele escritório por 3 milhões e meio com todas as modificações ele vai pra 6,650 é desculpa de coração não era ideia outra coisa armazém grande não vale tanto a pena assim não de início tá porque por vez você vai conseguir pegar 3 muambas você tem um intervalo de 2 minutos entre eles sempre então pra você juntar os 111 unidades de muamba que você tem vai demorar muito então assim um armazém grande de início é meio ruim então compra um pequeno que tem 16 lotes o Zero comprou um pequeno a gente pegou umas muambas encheu vendeu umas coisas que tinha deu um lucro aí de 215 mil se eu não me engano eu vou dizer que foi 200 mil então numa venda a gente ganhou ele né no caso lucrou 200 mil então compra um pequeno mesmo né começa aí o seu a sua empresa né de compra e venda de muamba beleza e esse vídeo é só isso então se você gostou dá o seu gostei se não é inscrito no canal você se inscreve e galera eu vou pedir uma coisa muito importante aqui pra vocês eu sempre falo que eu vou botar os links dos vídeos na minha descrição e eu acabo não botando principalmente os vídeos de GTA que foi um vídeo atrás do outro um vídeo atrás do outro e era edição e fazer thumbnail e fazer e subir vídeo e na loucura que tava eu acabei não botando os links então eu peço que se algum vídeo que você assistiu eu digo o link vai tá aqui na descrição e não tá chega nos comentários e bota cadê o link né você disse que ia mandar o link cadê o link você não colocou que eu vou colocar porque aí realmente é esquecimento meu e eu sinto muito pra todo mundo que vai procurar o link e não tá lá beleza então esse vídeo é ficando por aqui aquele abraço valeu falou e eu fui